No track de volta e galera vamos para mais um vídeo aí sobre o caso Neymar Mas antes de começar o vídeo quero lembrar a vocês que a Liquida Week lançou mais 10 relógios de graça aí pra vocês Isso mesmo, é um relógio com LED, inclusive eu já garanti o meu E vocês vão estar pagando apenas o frete, isso mesmo O link vai estar aqui na descrição onde tem todas as informações do produto E corre lá pra vocês não perderem, é por tempo limitado Beleza galera, então bora pro vídeo Então saiu uma notícia agora velho, falando sobre o caso Neymar Ele, o ex-marido da Najla, ele novamente deu entrevista, agora foi pra revista Isto É E ele garantiu cara, que a Najla mentiu velho, isso Ele falou cara, falou que o Neymar não a estuprou Vamos dar uma lida na notícia e ver também alguns trechos dessa entrevista Que eu ainda não assisti, então vamos assistir juntos Em entrevista a Isto É, o Stevens Alves, o ex-marido da Najla, revela as suas conversas com a modelo E diz que ela não foi estuprada por Neymar, o craque da seleção brasileira e do PSG O Stevens diz que no dia 16 de maio, um dia depois de Najla ter mantido relações com o Neymar No quarto de um hotel em Paris, a modelo lhe telefonou chorando para dizer que tinha tido um caso com o atleta da seleção brasileira Vamos dar uma olhada Eu, de verdade, me surpreendi com a ligação dela Na verdade, quando ela foi viajar, ela não me falou sobre o que se tratava, né Também não cabia a mim saber o que ela iria fazer E quem me falou que ela estaria em Paris foi meu filho No café da manhã ele me disse que a mãe dele tinha ido para Paris E aí eu, nessa manhã, até mandei uma mensagem para ela perguntando em Paris E isso é uma coisa que eu ainda não havia dito E eu acho que, pelo momento que nós estamos A minha obrigação é de levar o que eu vi, o que eu senti, a todos Sem favorecer nenhum, sem favorecer nenhum outro Então, quando eu mandei essa mensagem para ela E só não me recordo exatamente o dia Eu só sei que foi na manhã seguinte Após a data de quando ela anuncia como o suposto estupro E aí, quando eu mandei para ela, ela falou assim Estou aqui E... Eu falei, ah, legal, você foi a trabalho, foi a passeio Foi a trabalho, foi a passeio Aí ela disse, passei E disse que estava chorando desde a noite passada E isso, antes mesmo de ela me mandar, eu falei assim Foi se encontrar com o Neymar, risos Brincando, né E aí, quando eu falei com ela brincando Foi trabalhar ou casou com o Neymar, risos Aí ela disse, vim encontrar com ele mesmo Estou chorando desde ontem Aí... Aí eu falei, ué, como assim? Chorando por quê? E aí ela começou a explicar um pouco das coisas que tinham acontecido Ela estava muito confusa Aí foi quando teve a ligação Isso foi via WhatsApp? É, a ligação via WhatsApp É, ela estava fora, não tinha nem como Áudio, áudio de WhatsApp Não, não, foi a ligação Ah E aí ela estava muito desorientada, muito confusa Sobre o que tinha realmente se passado Eu entendi que foi tudo muito rápido Na minha cabeça Não passava de... De uma brincadeira Não passava de algo... Não sei, eu não sei o que pensar Caramba, velho Ele largou tudo Largou tudo aí Jogou tudo no ventilador, mano Vamos ver Vamos ver que tem mais um trechinho aí pra gente assistir Nesse momento Nesse momento ela falou que tinha Que ela tinha ido Tinha se encontrado com ele E que tinha sido Que eles tinham ficado na noite passada E que ele tinha sido um É... Ele tinha sido um escroto com ela Ele tinha sido É... Muito... É, ele tinha sido um imbecil Alguma coisa do tipo Agressivo Desdenhou Ela falou alguma coisa que apagou a dele Ela falou Ela falou que ele tinha sido muito agressivo Que ele tinha Violentado Não só no sentido de Nesse momento ela não tinha citado nada Sobre relação a estupro, né E... E aí ela me disse que Ela só falou que tinha sido agressivo Sim Não falou nada de estupro Não falou nada E ela ainda estava E ela me disse que Ia andar um pouco Ia esfriar a cabeça E ela precisava É... Acho que a água chegou Na verdade Nesse momento Eu estava Saindo da minha casa Com o meu filho Eu estava chegando Até o apartamento dela Para deixar meu filho Para a moça que trabalhava com ela Levar ele para a escola Tinha que trabalhar E eu ia deixar ele Subi Deixei É... Deixei meu filho E aí houve aí Uma segunda Uma segunda ligação Depois Eu perguntei Olha Tenta ficar bem Como é que você vai fazer Você vai retornar para cá O que você quer fazer Caramba velho Tu... Vamos ver outro trecho Depois a gente comenta Ela fala Você me agrediu E me deixou sozinha Ela repete isso Enquanto ele fala Calma linda Relaxa Calma Então eu acho Que esse vídeo Seria positivo Para ela Para mostrar Que ela não queria Dar um golpe nele E positivo Para ele também Que não agrediu Ela ali Naquele momento Quer dizer É o que eu digo Esse vídeo Foi na noite Não existe nenhuma prova Uma coisa que eu falo Para as pessoas E eu não estou aqui Para defender Najla Não quero defender Najla Ela tem a vida dela E eu já sofri muitos danos Na minha vida Eu não quero defender Nem nada Também não quero defender Nenhum nem outro Porém Se ela quisesse Ter armado um golpe Ela teria gravado O vídeo na noite do sexo Concorda comigo? Porque essa segunda noite Não teve sexo Só teve Discussão Eu não sei Mas Tem mais dois Mais dois Mais dois trechos Vamos ver Estupro é uma palavra Muito pesada Então assim Para mim O estupro Propriamente dito Não houve Essa é a visão Do Steven E da advogada dele E da minha advogada A minha conclusão É de que Não houve estupro No máximo Houve um desentendimento Entre os dois ali No meio da relação Sexual Ah, isso pode Isso não pode Sim Eu acho que houve Esse desentendimento E acho que ele pode Ter se passado também Ele pode ter ultrapassado O limite Do que é Mas eu não estava lá Para dizer se ele passou ou não O que eu vi Eu estou aqui para relatar O que eu vi Eu vi um vídeo E nesse vídeo tem esse detalhe O que eu ouvi Que ela me ligou E falou que aconteceu aquilo Caramba, velho Até aí o que ele falou Ele disse Então que não houve Tudo que ela falou para ele Ela não falou em momento algum Foi estuprada Que houve estupro E ele também falou Sobre o caso De ela ter gravado o vídeo No dia seguinte E não no dia que Supostamente eles Tiveram as relações E se ela quisesse Ter dado o golpe Ele teria gravado No dia Do que aconteceu Mas cara Vamos ver Eu acho Que ela A pessoa pode Ter pensado Em dar um golpe Depois De repente Pelo que o Neymar Tratou ela Certos dois Não se entenderam Ela não gostou De alguma coisa E pensou Ah, vou Vou lá E vou dar um golpe Daí vai lá E liga uma câmera Para armar Todo aquele vídeo Que até agora Não saiu Não temos as imagens Do vídeo completo Onde Supostamente Teria algo a mais Ali Porém Como já foi revelado aqui O vídeo esse Teria apenas O Neymar Consolando ela Porém Esse vídeo Esse também Tá Tá Presidido por aí Não sabemos Quando Ou se Terá Encontrado E divulgado E cara É muito grave O que o O ex-marizela Falou Bateu Bateu E ela Não teve O que Ela não falou Em momento Algum Para ele O que apenas Achou O Neymar Falterado E se Chamou A ele Que idiota E Escroto Então Vecil Escroto No fim Temos mais uma parte Essa última parte Que Deixa eu até ver O que que diz Essa última parte A Steven Diz ter sido A única pessoa Além da própria Najla A ver todo O vídeo De 7 minutos Gravado Pela ex-mulher No quarto De hotel Em Paris No dia seguinte Ao ato sexual E ela Manteve Com o Neymar E além da parte Já conhecida Do vídeo Em que ela Aparece dando Tapas No atleta E perguntando Por que ele Bateu Ativizar A firma Que Na parte Não tornando A pergunta Neymar Aparece Acalmando Nada É o que Diz aqui Para o vídeo Então Essa última parte Que eu digo É basicamente Só falando Depois Diz aqui A vida Então A parte Mais importante Foi Diz aqui É a parte Que ele Para Que não ouve No YouTube E ela Falou apenas Aquelas coisas Que No início Ou aqui Lá E Pro Diz aqui Com ela Que E Cara Vamos E Sabe Isso Aí Aí Deve Uma coisa Tio Sabe Ela Sabe Que Eles Eles Poderam E Ela Contou Na cabeça Que Aconteceu Isso Mas Vamos Ver No que Vai Dar Porque Cara Certamente Agora Depois Dessa Entrevista Dele Vai Sair Uma Entrevista Dela Vai Ter Que Sair Porque Ela Vai Ter Que Se Defender Vai Ter Que Se Defender A gente Vai Estar Aqui Para Cobrir Tudo Tinho 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 Lembrando Galera Quem Não Conheceu O canal Se inscreve Deixa O gostei Quem Conheceu O canal Pelo Conte Dos Games Se Inscreve No canal Secundário O link Vai Estar Aqui Na Descrição O link Do canal Noteg Fute Beleza Então Isso aí Could show You How